Eu tenho como parlamentar direito a questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem. Nós temos um relatório que tem o indiciamento do general G. Dias e infelizmente o PT está fazendo uma manobra que não tem respaldo dentro do nosso regimento interno a respeito de destaque em relatório. Quando no meio do relatório o presidente colocou uma regra, mudando a regra do regimento interno e tomando uma decisão monocrática, sem a consulta de nenhum parlamentar, para que houvesse destaque, nós pedimos questão de ordem. Infelizmente, mais uma vez, o deputado presidente não deu a questão de ordem. Calou a voz de um parlamentar e nós nos manifestamos. Então é importante dizer que a democracia é feita com a participação em especial dos parlamentares, que são os verdadeiros representantes do povo. E nós estamos respaldados pelo regimento interno dessa má interpretação que está sendo uma grande manobra e principalmente respaldados porque todos os parlamentares têm direito a questões de ordem. Muito triste de ver uma manobra fora do regimento para salvar mais um membro do PT. Vamos recorrer à CCJ, vamos recorrer à procuradoria da casa e vamos recorrer a todas as pessoas para que a gente não possa aceitar essa manobra que está sendo armada aqui na CPI dessa casa.